É uma notícia que realmente deixa a gente parado, né? Literalmente, não tem o que fazer, né? No caso da gasolina, foram 12 centavos de reajuste na refinaria, o diesel 13, e tem também o reajuste do gás de cozinha, que vem junto aí nessa leva, cerca de 15 centavos por cada quilo. Nós estamos num posto de combustíveis aqui na T9 com a mutirão, só pra vocês verem o preço, ó. Gasolina tá 5,37, o etanol 3,67. O frentista me disse agora há pouco que esse valor ainda não foi reajustado. Ele vai ser reajustado amanhã, então esse valor aí deve subir, no caso da gasolina, pra cerca de 5,78, 5,79, como já tem alguns postos vendendo o litro do produto hoje. Nós convidamos o gerente do Sindiposto, perdão, o presidente do Sindiposto, que é o Márcio Andrade, pra explicar pra gente, né, tentar mostrar um norte do que está acontecendo. Muito boa noite pra você, Márcio. A gente sabe que tem o dólar, né, que tem cotação internacional. Faz pra gente, traz pra gente uma visão do que que está acontecendo e se realmente vai ser assim, um aumento toda semana, porque no seu caso, por exemplo, você aí ainda nem repassou o reajuste, já tem que repassar de novo. Sim, boa noite, boa noite a todos. Mas, realmente, enquanto nós tivermos o preço da Petrobras vinculado ao mercado internacional e a cotação do petróleo e do dólar, nós vamos ter preços altos, pelo menos a média e curto prazo, porque o preço tem subido no mercado internacional. Então, essa política da Petrobras de dolarizar o preço do combustível é a que tem tornado os combustíveis nesses patamares tão elevados pra nós, brasileiros. Qual é a posição do dono de posto? É uma situação complicada? O consumo está reduzindo? Sim, é muito ruim esses aumentos, tanto pro dono do posto, quanto pro consumidor, como pra sociedade, como modo geral. O dono do posto, as vendas dele caem, ele precisa de mais capital de giro pra adquirir o produto num preço mais alto, além de que suas vendas vão diminuir e também o consumidor vai ficar cada vez mais longe do posto. E isso vai prejudicar muito o empresário e também o consumidor. Evana? Tem uma expectativa de uma redução... Ah, sim, Fernanda, pode perguntar. Vamos só fazer a pergunta inversa. O que que precisaria acontecer pros preços baixarem? Qual seria o caminho? O que que precisaria ser feito pros preços diminuírem? Existe um caminho? É, os caminhos estão distantes, né, da gente hoje pra chegar na nossa solução rápida. É difícil pra Petrobras desvincular o seu preço do mercado internacional, né? A gente acredita que não vem isso no horizonte muito curto. E também a questão de impostos, que no Brasil, não só o combustível, mas todos os produtos, tem uma carga tributária muito alta. Mas isso depende de reformas estruturantes no país, né, pra que possa haver uma redução de impostos de forma constante, pra que isso venha a acontecer. São todas as soluções a longo prazo. Pra gente encerrar, uma resposta rápida é com relação ao diesel, né? Tem aí uma possibilidade de desoneração, né? Mas isso ainda não entrou em vigor. Sim, o presidente prometeu uma redução, uma desoneração do PIS e CONFINS, né, que reduziria o preço do diesel. Mas até o momento, não tivemos informações que essa medida tenha sido publicada. Estamos realmente, o mercado está apreensivo, aguardando essa posição da presidência da República. Márcio Andrade, presidente do Sindiposto, muito obrigada pela participação. Obrigado.